Se a Terra tivesse um buraco no meio atravessando de um polo a outro, a gente estaria em um planeta do formato de uma rosquinha. E pra que essa forma seja estável, seria necessário que a rotação terrestre fosse rápida o suficiente para que a força inercial centrífuga chegasse próximo de vencer a gravidade. De maneira bem simplificada, é como se a gravidade empurrasse a massa do planeta pra dentro e a centrífuga pra fora, formando um equilíbrio em forma de rosquinha. Apesar de ser possível no papel, no universo prático, um planeta em forma de rosquinha como esse aqui parece ser extremamente improvável. Porém não precisamos imaginar possibilidades irreais pra visualizar o mundo desse formato. Há uma chance de que a Terra de verdade já foi uma rosquinha. E isso tem a ver com a nossa lua. Lua essa que influencia ondas do mar por onde passaram incríveis navios de guerra históricos que você encontra no World of Warships, que está patrocinando esse vídeo. Muito obrigado World of Warships. World of Warships é um jogo gratuito pra computador de guerra naval. São mais de 400 navios realistas com uma grande riqueza de detalhes, incluindo dois navios navios, genuinamente brasileiros, o Almirante Abreu e o Juruá. Tem contra-torpedeiros, encuraçados, cruzadores, porta-aviões e submarinos. Cada classe com suas próprias características e modos de jogo. E além disso você pode escolher uma enorme variedade de opções de armamentos, personalização e upgrades para o seu navio. Tem também efeitos climáticos, missões novas frequentemente e grandes eventos. Inclusive alguns desses eventos permitiam que o comandante do seu navio fosse o Godzilla, o Kong, as criaturas de Azur Lane e os monstros de Big Hunt, pra você ter uma ideia. Por isso aproveita aqui o link na descrição pra baixar esse jogo incrível e se juntar a mais de 44 milhões de outros jogadores. E pra quem usar o meu link já vai começar ganhando uns presentes. Basta usar o código estrondo para fazer o seu novo registro e ter acesso ao navio de guerra brasileiro Almirante Abreu com camuflagem permanente da Ordem e Progresso, 20 camuflagens do Brasil pra customizar os seus outros navios, 500 dobrões, 3 dias de conta premium e 1 milhão de créditos. Então se você gosta do nosso trabalho, dê uma força pra nós clicando no link aqui na descrição e aproveite esse jogo de dia ou de noite. E por falar de noite, alguma vez você já olhou pra lua e pensou como ela é tão estranha? Até onde sabemos, não importa o quão íntimos eles sejam, corpos celestes possuem uma assinatura própria e única de elementos químicos. Vênus, por exemplo, possui uma certa assinatura que é diferente de Mercúrio, Marte, Netuno ou Plutão e a identidade de Júpiter é distinta das suas quase 80 luas, mas aí temos uma exceção. A nossa lua quebra essa regra. Ela deveria ter uma assinatura única também, mas na realidade é quase idêntica à da Terra. E isso é estranho, porque pra que isso seja possível, a Terra e a sua lua precisariam ter se formado quase que exatamente dos mesmos grãos de poeira cósmica. Tudo bem que a princípio não existe nenhuma lei fundamental do universo que impeça isso de acontecer, mas o fato é que isso é uma coincidência bem grande, astronomicamente grande. Algo muito mais provável de ter acontecido é a possibilidade da lua ser um pedaço da Terra da maneira mais literal possível. E pra que um pedaço tão grande do nosso planeta tenha sido arrancado dele, a gente iria precisar de um evento cataclísmico, bastante violento, a colisão de dois mundos. Por volta de 4 bilhões e meio de anos atrás, a Terra estava terminando a sua formação e já tinha praticamente o tamanho que ela tem hoje. Depois de uma fase de um pesado bombardeamento de asteroides, tudo parecia indicar que as coisas iam começar a se acalmar na superfície terrestre. Porém, um inteiro outro planeta foi se aproximando. Ele se chamava Theia. Theia era um corpo celeste do tamanho mais ou menos que Marte possui hoje. E assim como manda o figurino, ele deveria ter sua própria assinatura de elementos químicos, que seria diferente da jovem Terra. Mas aí esses dois mundos se colidiram. Com isso houve uma mistura das suas massas e assinaturas, resultando em apenas um único documento de identidade cósmica, que a partir de então seria compartilhado entre a Terra e um pedaço dela que foi arrancado no processo, a nossa Lua. E assim o mistério desses dois corpos celestes é explicado de maneira plausível. Ou quase isso. Esse grande impacto é uma boa hipótese, mas, segundo ela, a Lua deveria ser feita principalmente do material que compunha o planeta Theia. Ou seja, ela deveria ter hoje uma assinatura significativamente diferente da da Terra. O que não é verdade. Essa hipótese está errada. Para que a gente consiga realmente descobrir o motivo por trás dessa estranha semelhança entre a Terra e a Lua, precisamos ir além. Temos que deixar um pouco de lado a nossa imagem mental que temos da Terra. E abandonar até o nosso próprio conceito de planeta. Quando pensamos em um planeta, o formato que vem na nossa mente é uma esfera, pois a gravidade age em todos os lados e isso não está errado. Mas, como vimos, se a gente adicionar a esse mundo uma rotação em alta velocidade, a força centrífuga gerada pode tornar o formato muito mais achatado. Porém, ainda assim não é o suficiente para que vire uma rosquinha. Para isso, nós também temos que elevar bastante as temperaturas. Assim, podemos vaporizar pelo menos uma parte do planeta. E isso iria gerar um aglomerado de matéria bem menos coesa e dispersa em uma nuvem de gás. O que, por sua vez, é muito mais fácil de ser moldado pela força centrífuga. E é aí que o buraco da rosquinha surge. Próximo ao eixo de rotação, a tendência é que toda a matéria vaporizada seja expulsa, formando um buraco bem no centro, no olho desse furacão de poeira cósmica de proporções planetárias. E nós chamamos isso de sinéstia. E é exatamente isso que a Terra já foi um dia. Uma recente hipótese propõe que a Terra sofreu um grande impacto com Theia, assim como nós vimos anteriormente. Só que dessa vez, imagina-se que o choque foi tão grande que Theia e parte da Terra simplesmente foram vaporizadas. E ambas se tornaram uma única sinéstia por conta de altíssimas temperaturas e a velocidade de rotação adquiridas nesse choque de mundos. A parte da Terra que não foi vaporizada se tornou um oceano de magma que tecnicamente impediu que o buraco da rosquinha atravessasse de um lado pra outro. Porém, pelo menos eu imagino que pra um sortudo observador espacial naquele momento, aquilo parecia o suficiente como uma rosquinha gigante. E se esse observador tivesse tempo e a paciência necessários, ele poderia presenciar diante de seus olhos a nuvem de gás da sinéstia começar a se condensar, formando gotas de rocha líquida que iriam chover na Terra, adicionando os últimos bilhões de bilhões de toneladas ao nosso planeta até a sua formação estar completa. Porém, algumas dessas gotas, ao invés de caírem na Terra, elas iriam continuar orbitando ela. Essas gotas orbitantes eventualmente acabariam colidindo e se juntando a outras do seu tipo, criando gotas cada vez maiores que por sua vez também se uniam entre si. Depois, esses aglomerados de rocha líquida foram desacelerando e esfriando, se tornando rochas sólidas com um certo tamanho, a ponto de que podemos chamá-las de pequenas luas. E elas continuaram a se colidir e se unir até se tornar esse único corpo celeste que, em algumas noites, é capaz de iluminar o nosso planeta atualmente. E hoje sabemos como ela ajudou e continua ajudando imensamente a estabilizar o eixo de rotação e o clima terrestres. Assim, permitindo o surgimento e a manutenção da vida, como nós conhecemos aqui no nosso pálido ponto azul. Então, se nós estamos aqui respirando e buscando o melhor que a vida tem a nos oferecer, temos muito que agradecer a mais incrível das rosquinhas. E assim como rosquinhas, a sua privacidade online pode ter buracos também. Afinal, hackers podem agir de maneiras que você nem imagina. E pra saber como eles realmente agem, basta clicar bem aqui. E se você quer que a gente continue a fazer conteúdo de alta qualidade e de graça pra você, deixe o seu like aqui nesse vídeo porque isso não te custa nada e torna possível o ponto em comum. E World of Warships, muito obrigado por patrocinar esse vídeo e por apoiar o maior canal de ciência do Nordeste. E minha gente, não se esquece que toda quarta tem vídeo novo. Tchau!